Esse é o canal só bailao! Vai libera, vai libera, libera para o novinho com a minha cereca Vai libera, vai libera, libera para o novinho com a minha cereca Foi no baile que eu me abandonei, foi no novinho que eu liberei Vai libera, vai libera, libera para o novinho com a minha cereca Toma sequência de Rock'n'Roll Toma sequência de Rock'n'Roll Rock'n'Roll O bravo de novo porra Toma sequência de Rock'n'Roll Toma sequência de Rock'n'Roll Rock'n'Roll Foi no baile que eu me apaixonei Pro novinho que eu liberei Vai liberar, vai liberar Libera para o novinho, cozinha xereca Vai liberar, vai liberar Libera para o novinho, cozinha xereca Vai liberar, vai liberar Libera para o novinho, cozinha xereca Foi no baile que eu me apaixonei Pro novinho que eu liberei Vai liberar, vai liberar Libera para o novinho, cozinha xereca Toma sequência de Rock'n'Roll Toma sequência de Rock'n'Roll Toma sequência de Rock'n'Roll Rock'n'Roll O bravo de novo porra Toma sequência de Rock'n'Roll O bravo de novo porra Toma sequência de Rock'n'Roll Toma sequência de Rock'n'Roll Toma sequência de Rock'n'Roll Toma sequência de Rock'n'Roll